Michelle, pra gente poder começar aqui nosso bate-papo, o mundo tá todo parado, né? Por causa da pandemia, do coronavírus e as academias fechadas. Como é que você tem aproveitado esse tempo pra poder treinar? Se você tem conseguido treinar, manter a sua atividade física, a sua forma física, como é que tem sido esse período pra você? Olha, eu sou meio maluca de treino, né? Então, eu tô dando o meu jeito, eu sempre consulto o meu médico pra saber o que eu posso estar fazendo, pra não ficar parada em casa. Porque no começo eu fiquei, mas eu não consigo muito, não. Eu tava com luta marcada também. Aí a gente não sabia, eu, meu treinador, minha equipe, a gente não sabia. Se eu podia parar e eles iam cancelar a luta ou não. Então, eu tô treinando, tô correndo na rua, me protejo, tudo. Pedalando. Hoje eu fiz uma aula de Muay Thai, eu e o professor apenas. E tô tentando me virar, acomodar mesmo. No começo eu ainda conseguia fazer musculação ou alguma coisa assim. Mas agora as academias fecharam, né? Então, o mais que eu tô fazendo é correr. E você tá aqui no Brasil? Tô, em São Paulo. E o que que você tem aproveitado? Você tem perguntado isso pra praticamente todo mundo nas lives. É o tempo de estar em casa, né? Porque alguns têm estudado marketing, outros estão falando que estão tentando aprender outra língua. O que que você tem aproveitado tempo extra, assim? Porque acaba, às vezes, que não dá pra treinar, tem que fazer outra coisa, né? O que que você tem feito? Uma dica aí pro pessoal também. Então, eu já tinha começado a fazer... É a louca do treino. Eu já tinha começado a fazer faculdade à distância. Então, eu tô muito focada nisso. Tô estudando muito, estudando bastante mesmo. Mas eu já tava estudando, já tava fazendo a faculdade mesmo. Lendo mais, o que tá sendo muito bom. No começo, percebi que eu tava ficando muito na internet. Também dei uma parada. Diminui bastante. Coloquei horários, né? Mas eu tô mais focada mesmo nos estudos, que eu tô fazendo gestão de negócios. Tô focada nos estudos e na leitura, quando eu tô em casa. E esse curso, nessa faculdade que você tá fazendo à distância, tem a ver com o seu pós-carreira no mundo das artes marciais, do MMA, do Jiu-Jitsu? Tem, tem. Então, é meu plano, né? Futuro, quando eu pretendo ainda... Olha o pessoalzinho chegando. Eu pretendo lutar ainda mais uns dois anos. Eu sempre falo dois. Mas eu acho que é um tempo bom. E daí focar, talvez, no meu negócio, alguma coisa assim. Mas você pensa em abrir uma academia com o seu nome, com alguma bandeira? Ou não tem nada a ver com a academia? Não tem nada a ver com a academia. Eu acho assim... Eu até falei outro dia, que eu tava conversando com o Fábio Gurgel, eu falei que quando você tem uma academia sua, o trabalho é tanto, que meio que você acaba... Eu não sei, eu já tive... E você acaba meio que perdendo um pouco daquele... Paixão, daquele tesão, né? De estar na academia, de ir pra treinar e tal. Então, eu não gostaria de ter a minha academia. Eu vou ter um outro negócio. E aí eu vou... Sei lá, vou treinar na academia de alguém. E assim, Michelle, falando um pouquinho sobre seu começo no jiu-jitsu, a sua história, que é muito bonita dentro do esporte, como é que foi que você se encantou pelo jiu-jitsu, pela arte marcial? Apanhando. Apanhava muito? Agora eu desconto em todo mundo. Apanhava muito. Era muito ruim. Até Tererê já falou isso. Agora, depois de preta, já que eu já era preta, bem velha. O Felipe Costa também já falou que eu era ruim. Eles não achavam que eu fosse continuar, porque eu era ruim. Mas eu não sei. Eu sempre me inspirei, eu me espelhava muito no Robert Drizzale, que era o meu treinador na época. E eu queria ser que nem ele. Ele era tão dedicado e tal. E eu, sei lá, eu fui me encantando. Eu acho que por causa disso, por causa dele, eu copiava tudo que ele estava fazendo. Eu queria fazer igual. E daí, deu certo. E assim, você iniciou nas artes marciais num momento que ainda era muito fechado para homens só. Hoje a gente vê muitas mulheres lutando, seminários com várias mulheres, o que é muito bom para o esporte e para tudo, ter a inclusão dos dois lados. Mas como que era naquela época para você? Até uma vez eu estava conversando com a Kira, ela falou que era muito ruim porque não tinha treino para ela, às vezes não tinha luta em campeonato. E como que era para você? No início, para treinar, para competir? Então, era muito difícil mesmo. Eu fui treinar com meninas, com mulheres faixa preta, quando eu já era faixa preta também. Antes eu sempre era ou a única mulher do treino, gostaram da minha planta, né? Estavam comentando aqui. Eu era a única mulher do treino ou não tinha as pessoas do meu tamanho porque eu era ainda mais magrinha. Mas sempre me virando, né? Não dá... Hoje em dia eu valorizo muito treinar com mulheres. Se eu pudesse, eu só treinava com mulheres. E a maioria dos treinos eu posso. Hoje em dia eu posso. Eu consigo treinar com mulheres. Mas antigamente era muito difícil mesmo. Tinha que treinar com o que tinha, tinha que ficar escolhendo. Eu acho que isso que calejou bastante a gente também, sabe? Tanto a Kira, eu, as meninas da minha geração que competia bastante, assim, não tinha como escolher treino na época. Mas se você escolhia alguém aí, se a gente pesasse, vamos dizer, uns 50 e... Nem 58, né? Era mais magras. Eu lutava de pluma. Se pegasse um menino, ia ter no mínimo uns 60 quilos, né? Ou uma criança. Então, tinha que treinar mesmo. Com o que tinha. O Vanderlei, o grande lenda aí do nosso Vale Tudo, MMA, entrou aqui na live. Salve, Vanderlei! Aê! Um monte de amigos meus. E naquela época... É, o pessoal tá tudo comentando aqui. Falou que você vai colocar o dinheiro embaixo do colchão. Não, já tá embaixo do colchão. Vou tirar só. O pessoal tá todo mundo aqui comentando. Tô olhando aqui e rindo. E, Michele, olhando, quando você começou ali, pegou a faixa preta, seus primeiros mundiais, brasileiro, e hoje, os campeonatos, você sempre tá ali olhando, né? Você não luta mais, mas você acaba, às vezes, estando presente nas competições. como é que é o nível hoje do jiu-jitsu feminino que você avalia? Qual foi a evolução nesse período todo? Olha, evoluiu muito, né? Nossa! Evoluiu bastante, assim, eu vejo... Bastante gente sempre comenta que as lutas das mulheres são muito legais de assistir, né? Eu acho que teve uma evolução enorme. Dos homens também, não tem nem o que falar. Mas o jiu-jitsu, no geral, assim, passou por uma transformação, eu acho que de dez anos pra cá, cinco anos pra cá, que é incrível, assim, o tanto que que tá mudando, que tá se profissionalizando. As equipes estão investindo mais nos seus atletas também. E, tecnicamente, assim, as meninas, nossa, tem umas meninas muito duras, né? que estão vindo já das outras faixas, assim. Eu tenho ainda minhas amigas da equipe ainda que treinam muito, que estão sempre nos olhos, estão sempre sendo campeãs, assim. E eu acho que, tecnicamente, as meninas são fenomenais. Gosto muito de assistir a luta das mulheres. E esse lado profissional do jiu-jitsu? Você falou que o jiu-jitsu dos 10 anos pra cá melhorou bastante nesse nível de profissionalização. Você acha que ainda tem muito a evoluir? O que você acha que precisa melhorar? Alguns pontos você acha que ainda tá pecando? É, então, eu digo que melhorou muito profissionalmente a nível de patrocínio, né? Hoje em dia a faixa azul mesmo consegue patrocínio. Eu fui ter meu primeiro patrocínio de kimono que ainda só me dava kimono e eu tinha preta. Então, eu acho que nesse sentido melhorou bastante a evolução. Hoje em dia as academias contratam atletas que eu não acho ruim, não tem essa de creonça, você tem que ir pro lado profissional mesmo, senão nunca vai sair do lugar. e é isso, eu acho que tem que buscar mesmo evolução e ir pra frente. E pensando assim na sua carreira, na sua trajetória, qual foi o momento mais emblemático pra você? Os títulos mundiais, o ADCC, qual foi o momento que você olha e você se recorda daquele ponto da história? Olha, eu acho que todos os mundiais assim, que eu lutei, eu já lutei mundial, perdi, mas desde que eu comecei a lutar, eu queria, era o meu sonho maior assim, era ganhar a ADCC. E aí, e eu, meu, fazia muita seletiva, toda seletiva que tinha da ADCC, eu fazia, fazia, e eu perdia, eu não era, não passava. A Bia Sandrade, a Michelle Tavares, sempre eram minhas rivais assim, muito experientes, eu perdia. Até que eu consegui conquistar a vaga numa seletiva em São Paulo mesmo. E aí, eu fui pro ADCC no primeiro ano e eu perdi na final, pra Kira, e aí, eu fui convidada pra outra edição e eu tava tão determinada que eu fiz tudinho, foi lá na China e eu fiz tudinho que a minha cabeça tava mandando, eu não saí, ah, vamos ver a muralha, não, não vou, só ficava lá no céu esperando, só feitada, então, ganhar o ADCC foi incrível pra mim, eu acho que é uma coisa que me marcou bastante, foi uma realização mesmo. E o ADCC é um evento muito querido, né, por todos os lutadores de jiu-jitsu, acho que ele também, eu tava conversando com o Gabriel Arges, na semana passada, o curso é de forma bienal, não tem todo ano, você tem uma seletiva, não são todos os atletas que podem participar, acaba que fica mais restrito e ganha um glamour maior, né? É, então, é uma, e você, ou você é convidado, ou você tem que ir numa seletiva, que é duríssima a seletiva, é, então, é um, tem muito glamour, né, eu acho, assim, o ADCC, eu gostei muito de participar e, eu gostei três vezes, três? Três vezes, não, quatro vezes eu gostei e gostei muito, tenho muito carinho por ele. Lutaria de novo se recebesse um convite? Ah, agora eu já tô, não, agora eu já tô velha e as meninas, as meninas que estão competindo aí, estão muito já naquele, né, é, naquela gana de ganhar, assim, o último que eu lutei, eu me preparei e tudo, mas chegou lá na hora, deu aquela, sabe, é, foi muito legal treinar, tava nos Estados Unidos treinando com o pessoal da minha equipe, foi legal, mas aí chegou na hora de lutar, eu já tava mais ou menos, assim, aí, não sei, eu acho que eu perdi um pouco o timing de competição de jiu-jitsu. Você, hoje, prefere, você vem fazendo algumas super lutas, né, você fez no BJJ Stars, você fez também na Europa, não foi? É, o Polar. como é que você prefere, prefere hoje mais participar, assim, de uma super luta, do que propriamente um campeonato? Eu acho que sim, porque eu não tô, realmente eu não tô focada no jiu-jitsu, sabe, apesar de a gente treinar muito grappling na academia, aqui na Vila da Luta, é, o meu foco é MMA, então eu só consigo, sei lá, eu penso em colar na pessoa dando um jab, ou dando um direto, né, uma violência, mas o meu foco mudou um pouco, assim, apesar de treinar bastante grappling, ainda, pra eu treinar pro Polaris, que foi o último evento que eu fiz agora de luta casada, né, lá na Inglaterra, eu tive que parar o MMA, parar os treinos de MMA e focar mais, embora seja sem kimono também, mas o objetivo é diferente, então, não dá, às vezes não dá pra conciliar os dois tipos de treinos, assim, mas uma luta casada, se não tiver compromisso de MMA, eu aceito, assim, eu gosto. E você acha que isso tem um impacto também, é, positivo pro MMA, porque, já conversei com alguns atletas, e eles sempre falam que quebra um pouco da adrenalina, porque em MMA você não luta sempre, né, três, quatro vezes no ano, e às vezes ali, uma luta casada de jiu-jitsu acaba, é, entrando no clima de competição, você usa isso, pra isso também? Ah, olha, só se eu fico muito tempo sem lutar MMA, eu acho que isso é válido, agora, se não, não, eu, não tem como ficar, sei lá, desmotivada de lutar MMA, ou chegar no dia da luta e tá fora de rins, nessa coisa, não, isso não é simples. E como é que foi esse, essa saída do jiu-jitsu e essa, esse início, né, no MMA, você se sentiu muito? Porque você também saiu do Brasil, né, você foi morar lá em Singapura, foi toda uma ruptura, né, não foi algo tão simples, como é que foi essa transição? Foi como o internato, né, eu tinha que passar por isso, é, como é que fala, sei lá, um intensivo, assim, que talvez se eu ficasse no Brasil, eu não estivesse conseguindo me focar tanto no, nessa mudança, né, então eu fui pra lá, sabendo que eu tava sendo contratada pra lutar, ah, saudade também, pra lutar MMA, pela equipe, pela Evolve, né, que eu tava, que eu tava representando na época, então, eu só tava focada nisso, então foi muito bom, assim, eu não tinha que pensar, é, que eu tinha que pagar a conta, eu não tinha que pensar, sabe, o que que eu vou fazer mais tarde, porque eu tava lá só pra treinar, e aprender o quanto, o máximo que eu pudesse, e aí, então foi bom, assim, a transição, assim, essa mudança, eu acho que se eu ficasse no Brasil, eu tava morando, na época eu morava em Santos, é, aí tem, né, já tem os amigos, já vai, sei lá, você fica meio desfocado, às vezes, assim, como, é, a minha primeira luta de MMA, eu fiz, acho que em 2011, depois em 2014, eu fiz de novo, então, mas o meu objetivo, meu foco, eu parava, treinava um pouquinho pro MMA, daqui a pouco eu voltava, é, pro jiu-jitsu, então, quando eu mudei lá pra Singapura, e abandonei o jiu-jitsu, assim, parei de competir no jiu-jitsu, aí foi mais fácil mesmo, não tinha nada pra fazer, não tinha, tinha, fiz bons amigos, mas na época ainda eram bem restritos, eu tava lá pra treinar, aprender a treinar. E como que eram os treinos lá? Porque a Evoque é uma academia muito grande na Ásia, né, muito conhecida, tem campeões do UFC que já treinaram lá, e tem atletas do UFC que treinam lá também, como que era ali a rotina de treino, e tudo mais? Então, lá foi uma experiência muito boa, eles, é, buscam muito a luta em pé, então, eu tive a oportunidade também de aprender bastante Muay Thai, é, e gostar, né, na época, assim, eu, eu cheguei lá, eu não sabia nada de Muay Thai, assim, eu fazia umas aulas, mas nunca fui muito dedicada, porque, como eu falei, o objetivo, o meu foco sempre era mesmo, é, o Jiu Jitsu, então, lá que eu pude me dedicar, então, a rotina lá era um treino de manhã, eu acho que era 9, 15 da manhã, aí, geralmente, é, de manhã era, ou era wrestling, ou era, é, um treino de MMA mesmo, e à tarde a gente tinha corrida, tinha Muay Thai, tinha Sparring, uma vez na semana, é, tinha Sparring de Muay Thai, tinha treino físico, é, de segunda a sexta, a gente treinava todos os dias, e aí, eu comecei a dar umas aulas na academia também, então, a princípio, eu só ia treinar, daí eles começaram a pedir para eu dar aula, aí eu estava dando aula também, e, aí, eu, treinava de manhã, tinha um intervalo, daí eu dava umas duas, três aulas, às vezes um pouco mais, depois eu treinava de novo, mas foi uma experiência ótima, super recomendo, a academia, a Evolve, é maravilhosa, tem tudo que a gente, o que eu precisava, e aí, foi uma experiência muito boa. E esse retorno agora para São Paulo, você já está há um tempinho, né, aqui de volta no Brasil, está treinando na Vila da Luta, é o Demia, né, você treina muito com ele, como que é, ainda mais vocês dois que são exímios, faixa preta de jiu-jitsu, no MMA, você finaliza muito também, ele, é, não preciso nem falar nada, como é que é, essa relação com ele, os treinos? Então, eu voltei para o Brasil, né, eu saí de Singapur, vim para o Brasil no fim do ano, e na verdade, eu ia só passar o fim do ano mesmo aqui, passar as férias aqui, é, virou live astrológico, as minhas amigas aí, tudo. Eu estou vendo o pessoal falando de lua, inverno, você acredita, pessoal, vamos focar. Quem quiser mandar perguntas de luta, pode mandar, de sim, era mais difícil. Eu vim só para passar férias no Brasil, a minha ideia era essa, eu saí de Singapura, Oi, Ivan, e eu só ia passar férias no Brasil, aí eu, né, essa coisa de, a gente nunca consegue ficar de férias sem treinar, né, eu peguei minhas coisas e vim para São Paulo, fazer um treino na academia, e aí, eu fui muito bem acolhida, porque eu já conhecia o Demia, né, claro, de muito tempo atrás, nós já fomos da mesma equipe, já treinei muito junto com o Demia, o Robert mesmo, já treinou muito, muito com o Demia, e aí, eu revi muito a gente da antiga, do meu tempo que eu treinava, isso falando de 10 anos atrás, assim, e eu me senti muito acolhida, e daí eu comecei a fazer os treinos de MMA também, eu falei, nossa, porque em Singapura, era um treino mais voltado em pé, né, eles não conseguiram me mudar para ser uma striker, mas eles tentaram muitas vezes fazer que eu, é como se eu ficasse mais na luta em pé mesmo, assim, aí quando eu voltei, foi como se eu tivesse voltado para o meu habitat natural, assim, sabe, eu me senti muito em casa, muito acolhida, e eu falei, ah, cara, eu quero ficar aqui, aí eu vim, estou morando 5 minutos da academia, é, tudo para facilitar, assim, sabe, eu quero só, como eu falei, né, eu não, é, eu tenho mais, ô, Leão, eu estou dando um gás agora, que eu tenho, que eu acho que eu ainda, eu consigo, né, treinar, competir em alto nível ainda, e, aí, eu quero fazer tudo certinho, o máximo que eu puder, nesses anos que eu voltei a morar aqui no Brasil, estou fazendo tudo certinho mesmo, para fechar com chave de ouro. E você, assim, você teve uma derrota, você vê numa sequência, né, de três vitórias lá no ano, aí você teve uma derrota que foi bem polêmica, eu lembro que na época que a gente conversou, você ficou bem chateado, assim, com o resultado, depois você voltou, se recuperou, como é que você está, você acha, pensando no cinturão, a sua luta, você falou que tinha uma luta marcada, né, e agora, por causa da pandemia, acabou caindo, como é que fica a sua pretensão, olhando para o cinturão, você acha que precisa de mais, quantas vitórias, a organização conversou algo com você? Então, eu acho que eu estou perto do cinturão, cada vez mais perto, né, eu não sei se, eu estava com uma luta marcada, seria agora dia 29 de maio, já estava treinando fazia um mês, e eles cancelaram, também faltando um mês, o que foi até bom, assim, que eu não cheguei mais naquela parte do treinamento em tempo mesmo, né, a gente estava ajustando, estava ficando um pouquinho mais intenso, aí eles cancelaram todos os eventos, mas eu não podia divulgar ainda a luta, ainda não posso, porque eu acho que vai voltar logo, vai ser o mesmo caso e tudo, mas eu tenho que esperar por eles, mas eu estou bem certo, se não for a próxima, vai ser a próxima. E você assim, e sobre o One, porque aqui, acaba que no mundo ocidental, ele não tem a visibilidade tão grande, quanto o FC, o Bellator, mas é um evento muito grande, eu lembro que quando o Roger era campeão ainda, do One, aí ele falou que era uma coisa absurda, lá o tamanho, na Ásia, e como é que é? Conta um pouquinho pra gente, o que é o evento, lá na Ásia, já que você morou muito tempo lá, né? Tem vários eventos do UFC, né, vamos falar que é o maior evento, mas o One, é o show. Eu gosto muito do tratamento que eles dão para os atletas, no geral, assim, sempre, quando eu estava lá, era ainda melhor, agora a distância até, às vezes, atrapalha um pouco, eu acho que eu luto menos, porque eu estou tão longe, quando eu estava muito envolvida, mas o tratamento que eles dão para os atletas, e o evento, é sensacional, assim, tem música, tem show, você sabe o evento como é no Japão também, é tipo, é muita festa, eles são muito fanáticos, assim, mas um fanatismo bom, sabe, as pessoas vão, ente o ginásio, é muito legal ver as pessoas de países mais simples, menos favorecidos, assim, fazendo campeões, tendo cinturões, então, é legal, assim, não fica tão, sei lá, bem distribuídos, vamos dizer assim, e eu sou super feliz, assim, as pessoas me perguntam, assim, ah, você não tem vontade de lutar UFC? lá atrás, eu já tive, claro, era o sonho de todo mundo lutar UFC, mas hoje em dia, eu sou muito, assim, me perguntam ainda, para falar a verdade, eu acho que eu não tenho vontade mais de lutar, eu estou super bem realizada no One, ainda vou estar ainda mais, quando eles me derem a chance de lutar pelo cinturão, mas, assim, remuneração é muito boa, o tratamento que eles dão é bom, então, eu não tenho críticas, assim, para fazer, a única coisa é isso, assim, é que o brasileiro assiste muito o que está na televisão, né, o que não está, eles ficam desinformados, assim, então, é uma pena, mas na Ásia, é gigante, eu acho que é a segunda maior evento do mundo mesmo, é até maior que os relatos, é muito grande, muito grande. E você já recebeu oferta, ou sondagem de outra organização, para poder sair, trocar o One, nesse período que você vem crescendo? Então, nesse período, uma vez só, mas não foi nada que se concretizou, assim, foi logo que eu estava já morando em Singapura, então, nem passava pela minha cabeça mesmo, saia, assim, mas antes eu já fui também sondada, e daí falava, ah, mas ela tem que fazer um pouco mais de luta, e tal, e daí nessa, eu assinei com o One. Mas foi por qual organização? Você pode falar ou não? Foi, antes foi o UFC, e depois já foi o Belato. Eu lutei o, o Legacy, né, eu lutei o Legacy também. Porque agora, é até no UFC, né, eles têm um, quase que uma, uma fusão, uma, é, faz uma seletiva ali, né, os campeões acabam subindo para o, para o UFC. É. E como é que você vê, entrando aqui na nossa parte final da entrevista, como é que você vê o seu futuro? Você disse que quer lutar mais dois anos, você fica sempre falando isso, mais dois anos, mais dois anos, mas como é que você vê a sua carreira ali do superluta, é, no One, principalmente esse pós-pandemia. Qual é o seu foco para esse restante de 2020? Então, eu queria, a gente estava planejando esse ano lutar duas, para três vezes, agora vamos ver se eu consigo lutar pelo menos duas, né, como o ano tem bastante atletas também, como tem bastante atletas, eu acho que quando acabar a pandemia, todo mundo vai estar desesperado para lutar, é dinheiro, então as pessoas vão estar precisando de dinheiro, e eu espero conseguir, né, uma, duas lutas ainda, depois que acabar tudo isso, vamos torcer para que passe logo, ninguém aguenta mais, não aguento mais. E, Michelle, o MMA, ele tem o mesmo sistema do boxe, de bolsas, não tem um pagamento mensal, como jogador de futebol, de basquete, de vôlei, e nesse momento da pandemia, a gente está sentindo muito esse reflexo, que lutadores menores, ou então, que estão em organizações grandes, mas ainda não tem bolsas grandes, eles, acabam, sendo sacrificados ali, você acha que era o momento de repensar, o MMA ter um salário, assim, as organizações pagarem salários, para os atletas, e uma bolsa maior, quando for lutar, você acha que seria o momento de pensar sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que seria muito válido, porque, meu, você sabe, a gente tem muita despesa, quanto mais profissional você fica, mais despesas tem, ainda, depois de um certo nível, assim, você consegue, eu consigo apoio médico, nutricional, eu consigo suplementos, patrocínio de, sei lá, de roupa, alguma coisa assim, mas, dinheiro mesmo, assim, não é todo mundo que dá, que te oferece, né, como, assim, principalmente, para os atletas, que estão começando, então, acho que seria bem legal, isso, fazer, e fora, assim, treinamento, hoje em dia, as pessoas não fazem mais treino de graça, né, o seu treinador de boxe vai cobrar, o seu treinador de moitai vai cobrar, o seu treinador, o seu deslocamento daqui para a cidade vai ser, vai ser, né, computado também, então, o atleta profissional tem muito gasto, eu acho que valia a pena mesmo, de repente, já ficar essa deixa aí, né, que agora pegou muita gente de surpresa, e, de repente, melhorar esse aspecto para a gente. E só para a gente fechar, Michelle, esse nosso bate-papo aqui, está tendo muito, é, reivindicação, assim, um debate muito grande nas redes sociais sobre reabrir ou não as academias, nesse momento de pandemia, em São Paulo até teve um ato, há, uns 10 dias atrás, qual é a sua opinião sobre isso? você acha que deve reabrir, mas mantendo uma cautela, ou você acha que deve esperar passar esse momento para poder reabrir com mais segurança? Olha, eu acho que não dá para reabrir, as pessoas não estão tendo muita noção, assim, sabe, de, de, do risco que é, é, você pegar a doença e você precisar, de repente, essa situação ficar ruim, é, vai, não a sua, mas a da sua mãe, que você vai levar o vírus para dentro da sua casa, alguma coisa assim, então, eu acho que ainda não dá para pensar em reabrir, principalmente, o nosso jiu-jitsu, o esporte de contato, que é suor, é muita saliva, muitas coisas, né, é, e não tem como, assim, os hospitais, os leitos, estão, está vendo, está tudo lotado, infelizmente, tem pessoas tirando vantagem da situação ainda, não estão aprendendo, mas, eu acho que a consciência de cada um mesmo é, é esperar, é ter paciência, está todo mundo reclamando que está sem dinheiro, que está entediado de ficar em casa, meu, vamos direcionar essa energia para, de outra forma, vamos focar, é, sei lá, procurar uma coisa para fazer dentro de casa, um armário para arrumar, uma panela para arrear, estou brincando, não, mas tem que mandar essa energia, assim, de querer treinar tanto, assim, tem que, tem que ter paciência mesmo, e agora é a hora, que a gente tem que entender, que, não dá para forçar barra, porque vai piorar ainda, né, pode piorar. verdade, Michelle, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pela conversa, a entrevista foi bem legal, pessoal que não assistiu, que pegou pelo caminho, a gente vai disponibilizar a entrevista no YouTube, vai virar site, vai virar nota no site da Tatame, então, então, todo mundo vai poder ver, vai poder compartilhar, obrigado, tá, obrigado a todo mundo também, que esteve aqui conosco, nesse período, quase 40 minutos, passou rapidinho, passou mesmo, eu, obrigada a todos os meus amigos, que participaram aí, que estão, aí, estão falando a monte aí, os astrólogos, plantão, leão, bizão, foi ótimo, depois a gente vai planejando e combinar outra, tá bom? Com certeza, fazer outras, e se Deus quiser, com o cinturão também, ótimo, vamos juntos, tchau Michelle, obrigado, beijo para todo mundo, beijo, tchau, tchau, tchau,